Acabou minha matriz Correu Tchau Re-Hat Tá, se precisar Macaco, macaco, macaco Tô com a matriz aberta é uma coisa, mano Vou roubar, tô curando Vou roubar Ah, eu roukei e ela me dormiu, que isso? Ela atacou os lepentes Abriu o ponto galera, vamos ser agro-parados Tem que grama de todo mundo ali Trace costa, Trace costa causando um carro do caralho Já? Tá dormindo Morreu Trace aí né, tu ficou livre demais Trace Passa Pra queitou também, velho Por causa de Hans, ainda bem Por favor Agropa, agropa, agropa Trace me perseguir Agropa, agropa, agropa Agropa, 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 não vai não Agropa, 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 não vai não agropa Deixa vir uns caras que a gente vai todos juntos Tô pegando quem não tá com o escudo da Zara É o macaco, vale Pô, não é muito certo isso Vai galera, agropa Ah, sei lá mano É Bora, 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 bora Ó, quem que cês vão? Pula, pula, tem, tem Trace costa Trace costa, Trace costa O macaco pulou no Cês Macaco, deu pra tomar Trace e Macaco Trace vai atrás Vai indo pro ponto, vai se mexendo pro ponto Vai, vim cura, vim cura Porra Tô com pouco life aqui dentro Ana, Ana, aqui atrás Ana, escondida aqui Rafa Merch Tô com bala Oi Acabou na minha Trace a pô Ah, acabou o meu negócio também Me pegou Ah, vai Ah, fui mandar lá pra fora Se o METO tá com o Zarya ainda, o Zarya é minha, que saco velho de Voodooog Agrupa, grupa, grupa! Volta que ele tá aí, não pode ter que ficar vivo aí Matei dois caras aqui solo velho Beleza, vamo rápido, vamo agrupar Não velho tem quatro lá, hoje tem quatro A gente tá em quatro quatro quatro, tem que ir velho Então bora! Pega o Zarya aqui ó, o Zarya solado aqui Que time que é esse aí, esses caras? Se eu deixei a Zarya dormindo, perdi o jeito É time mid-hack Aí velho, olha essa merda, louco e storm de escudo Macaco pulou na backline, tá atrás de saudade Matei os caras, matei os caras, matei os caras Não dá pra eles furar, aproveite Zarya, Zarya, Zarya Zarya, Zarya Rua Vamo só controlar aí, cuidado aqui Caralho, ele mata essa mina velho É a Ana velho, é algo de puridade Eu vou ficar aqui perto, porque assim eu posso derrubar alguém Tô de ult já Cuidado, Gage Tu morreu Com ele Ah, o Gage a gente não tá com ele não Obrigado Obrigado Onde foi o Silt? Fudeu Pegaram Deram o Obopo Nossa senhora E foi os dois de porta, é a fim pro DPS Caralho Espera a próxima Espera, vamo ficar aqui em cima Contexta não, Contexta não, soldado Vamo high ground, tá dando certo mesmo Ó, o Macaco pulou Tem o Macaco aqui, ó O Macaco morse aqui dentro Fudeu 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 Tem o ult Nossa Tá dormindo Naaaaa Já morreu Fudeu 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 Você tem o ult, Andy? Eu morri O Macaco matou Eu tenho, mas sim Tudo em ult Eu acho que acertei a granada no 6 aí, não sei Tá tirado a base Eu acertei a granada em alguém? Tem uma na ligada Ui, resistou Cuidado 3 se coja 3 se macaco coja 3 se macaco coja Tem uma Ana aqui colando Vitória, Vitória, Vitória Tchau Tchau Ah, quase ela voava Boa Ponto ação 1 A 0 Olha Olha Seu tracer Zarya dormindo Mata Hog Mata Hog Mata Hog Mata Hog Vou dar um peek, mano Jardim Sério? Raposo, você consegue matar todo mundo aqui, olha Eu matei um já Não, um só não basta Mas é um hook, né? Não, não Mas nem só no hook Você mata, né? Ponto, ó o ponto O Darya morrendo. Vaza! 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 E o Roadhog atrás. É, com o Roadhog atrás a gente tem o que fazer dele. Entendeu? Só queria humilhar. Tem que segurar aqui, Mike. Não, a gente não. Tem que acertar esses rook aí. Pegar logo essa porcaria desse... Desse... Desse suporte deles aí, pra quebrar o esquema deles. Cara, eu tava tentando fazer isso. Falaram pra mim num lugar fechadinho que tava todo mundo. Daí eu... Não fui. O primeiro a morrer foi a Tracer. E a gente perdeu a luta ainda. Pela esquerda? Junta. Puxa esquerda aqui, eles tão tudo aí no meio. Vamo. Entrei. Abra, 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 Abra. Abra, 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 Abra. Boa, boa! A bomba. Peguei a Tracer. A bomba. Peguei a Tracer. Voltar. Vamo. 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 Cuidado, Rony. Tu tá com um life. Pelo amor de Deus. Volta, volta, volta. Cai daí, alguém de filho da puta burro. Pelo amor de Deus, ninguém é outro. Volta, volta quem ele tá. Fica a tempo de puxar aqui pra cair no poço, viu, Rodrigo? Três se encostas, três se encostas. Três se encostas. Três se encostas. Vou esperar alguma coisa. Vou jogar um hack lá, velho. O que é o de lápis? Pua, me pegou. A gente não tá puxa vira e vira, velho. Hora de acertar a sua. O cara é uma combagem de graça. A gente tem Lúcio, né? É, agrupa, agrupa, agrupa. Vamo. Segura o ult do Lúcio pra esse combo. Pua. Eles vão ficar tentando combar na gente, sim. A minha idade super é a falta. Gente, é meio retardado. Puxa top 10 mesmo. A gente tá jogando só, né? Lá que jogou só, né? Ó, sure. Tô sem cura. Mas, tão tudo preso aí, velho. Vai, vai, um de life. Peguei. Vamo, 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 vamo. Olha que escuraça aí. Granada, granada, granada. Só não tu dá. Mas, tá jogando. Entrei Lúcio, velho. Entrei Lúcio. Boa. O objetivo é meu. É um alto. O God voltou, o God voltou. Cuidado, God. Puxa eles. Transform morreu pro cara. Tô com o ult. Tô com o ult já, viu? Sem desengajar o... Pega, 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 pega. Mata esse bosta, mata esse bosta, velho. Tem dois caras, velho. Tem dois caras aqui. Tô morrendo, velho. Cal. Vou morrer. Vou morrer. Entra, tem uma Zara. Tente o bagulho. Pega, pega, pega. Mata o Zara. Mata o Zara. Mata esse. Mata esse, não é isso. Mata isso, não é isso, não é isso, não é isso. Não sou só eu. Filho da puta. Macri voltou, Macri voltou, tá em mim, Macri. Macri tá em mim. Mata pelo mim, o coberado. Boa! Foi pra trás de mim! Caralho! Tracer no ponto! Zarya voltou! Zarya voltou! Zarya voltou! Tô vestindo você! Você tá vestindo! Morrendo! Acabou minha matriz! Morreu! Carre errado! Tá, se precisar! Meu Lúcio não é o melhor, mas afiadinho! Oh, o Reinhard! O que é ele? O Zarya voltou! Derrubou ele! Derrubou ele! Ai, esse tio da puta! Pronto! Vai! DIVA! O cara não cansa, mano! Tchau! Hora de segundo! Quem tá no ponto, velho? Todo mundo! Tracer! Acabou! GG! Nãããããããããããã! Tchau! Tchau! Tchau!